Olá, eu sou o Dr. Rodrigo Jalles, professor do Departamento de Tóquio de Ginecologia da Unicamp e trabalho no Serviço de Imagem do Hospital da Mulher do Caísmo da Unicamp. A aula é sobre a avaliação das malformações millerianas pela ultrassonografia. Durante a embriogênese das mulheres, ocorre a evolução dos ductos de Wolff, representados em azul na figura, e a formação dos dois ductos de Miller, representados em vermelho. A fusão da porção inferior dos ductos, seguida da reabsorção do séptico da linha média, são responsáveis pela formação do corpo e colos uterinos e do terço superior da vagina. A porção cranial dos ductos permanece separada e dá origem às tubas uterinas. As malformações millerianas mais graves ocorrem na fase de formação dos ductos millerianos. Felizmente, a maior parte das malformações ocorrem nas fases de fusão ou reabsorção, por isso, podem ser corrigidas cirurgicamente, na maioria das vezes, quando necessário. No estágio de fusão entre os ductos millerianos, também ocorre a fusão das porções inferiores dos ductos com o seio urogenital, representado nessa outra figura em laranja. O seio urogenital dá origem ao restante da vagina e à genitália externa, incluindo o hímen. Veja que a formação dos ovários é bem precoce. Ela depende do sexo cromossômico e é independente dos ductos millerianos. Por outro lado, existe uma estreita relação imirológica entre o desenvolvimento dos órgãos reprodutivos e urinários. Portanto, é provável que defeitos do trato urinário sejam encontrados em mulheres com malformações dos ductos de miller. A ausência congênita de um rim é a formação associada do trato urinário mais frequentemente associada, como ilustrado nesse caso, no qual a loja renal encontra-se vazia à direita. As anomalias do trato urinário se manifestam especialmente em mulheres com malformação cervical e vaginal obstrutivas concomitantes. Anomalias uterinas menores raramente estão associadas a malformações do trato urinário. A classificação mais utilizada das malformações millerianas foi publicada em 1988 pela Sociedade Americana de Fertilidade. Essa publicação, que é referência até hoje, recomenda que através da avaliação puramente subjetiva, as malformações millerianas sejam categorizadas em uma das sete categorias agrupadas de acordo com a fase da embriogênese em que ocorreu a malformação, a formação, a fusão ou a reabsorção dos ductos. As anomalias de formação são responsáveis pela genesia ou hipoplasia da vagina, do colo, do fundo uterino, das tubas uterinas ou malformações combinadas dessas estruturas, como nesse caso, com a genesia de colo e do fundo uterino. As diferentes apresentações do útero unicórnio foram grupadas na categoria 2, que vamos detalhar melhor daqui a pouco. Quando não há nenhuma fusão entre os ductos millerianos, desde a vagina até o fundo uterino, temos o útero de Delpho. A fusão parcial dos ductos millerianos caracteriza o útero bicórnio, que deve ser subcategorizado incompleto quando são identificadas duas cavidades uterinas e dois colos uterinos, ou parcial, quando apenas parte da cavidade uterina é duplicada. Por fim, as falhas de reabsorção foram categorizadas como útero septado, no qual a septação também deve ser detalhada como completa, estendendo seu canal cervical, ou parcial, restrita à cavidade uterina. O útero arqueado, nessa publicação, corresponde a uma morfologia intermediária entre o útero normal e o útero septado. Por fim, temos a malformação associada ao uso materno de Tietil e Etilbestrol. Essa medicação já foi prescrita para prevenir complicações na gravidez, mas o seu uso foi proibido na gestação desde o começo da década de 70, quando a exposição uterina de mulheres ao Dietil e Etilbestrol foi associada a um risco maior durante toda a vida de uma ampla gama de resultados adversos à saúde, entre elas, a malformação uterina, em que a cavidade uterina apresenta a forma da letra T. Vejam que, nessa classificação, todas as subcategorias de anomalias de reabsorção apresentam o contorno externo do útero regular. Havia, então, um conceito que os processos de formação, fusão e reabsorção eram consecutivos e independentes. Entretanto, diversas apresentações de malformações mulherianas não se encaixam em nenhuma dessas subcategorias, mostrando que essas anomalias do desenvolvimento costumam coexistir. Esse conceito precisou ser incluído nas publicações subsequentes, como vou apresentar. Quanto à gravidade de cada categoria de malformação, é bastante incerto o futuro reprodutivo das mulheres com malformações mulherianas que envolvem o útero ocorridas na fase de formação dos ductos milerianos. Os procedimentos cirúrgicos, nesses casos, costumam ser complexos e apresentar complicações importantes, como a atresia vaginal, fístula, infecção, sepse, que muitas vezes só são resolvidas com a esterectomia. Não há justificativa para intervenção cirúrgica nos úteros de delfo, bicone e arqueado, a não ser que haja sintomas como hematometra, hematocopo ou dispareunia, quando a abordagem cirúrgica costuma se limitar a alguma alteração vaginal, como o septo ou o imimperfurado. Por outro lado, o útero septado pode evoluir com resultados reprodutivos adversos, como infertilidade, abortos, representação fetal imprópria e parto pré-termo. Alguns estudos sugerem que a recepção esteroscópica do septo uterino pode melhorar a infertilidade e os resultados obstétricos. Assim, é fundamental que diferenciemos o útero septado das outras malformações milerianas. Esse estudo britânico, publicado em 2003, mostrou um bom nível de concordância entre dois operadores diferentes no diagnóstico de anomalias uterinas congênitas usando ultrassonografia 3D. Entretanto, foi necessário associar à classificação da Sociedade de Fertilidade Americana medidas objetivas, com valor de corte selecionados arbitrariamente para o contorno do fundo e o contorno externo do útero. Dessa forma, a classificação passou a contemplar a associação de anomalias de fusão e reabsorção, aceitando indentações no contorno externo do útero de até 10 milímetros, inclusive no útero normal. Essa é a figura do artigo que ilustra como devem ser realizadas as principais medidas. Reparem a baixa qualidade da imagem comparada às obtidas atualmente. As principais medidas sugeridas na conclusão do artigo foram o ângulo do contorno do fundo uterino, maior que 90 graus no útero arqueado e menor que 90 graus no útero com septação incompleta, além da dimensão da indentação externa, que é maior que 10 milímetros nos úteros bicorno e unicorno e menor que 10 milímetros em todas as outras categorias de morfologia uterina. Exemplo de útero com uma septação completa. Veja que existe uma pequena indentação externa menor que 10 milímetros, a qual, a partir do estudo britânico, não interfere no diagnóstico de útero septado. Mais recentemente, em 2016, a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, depois de uma meta-análise, sugeriu critérios semelhantes ao estudo britânico, úteis na diferenciação entre o útero ou arqueado, aqui considerado uma variação da normalidade, útero septado e útero bicorno. Foi mantido o valor de 90 graus para o ângulo de indentação do fundo uterino como critério para a diferenciação entre o útero normal ou arqueado e o útero septado. A meta-análise também selecionou a medida da indentação interna como relevante na diferenciação entre os úteros normal ou arqueado e septado. Para a medida da indentação interna, traça-se a linha inter-intersticial, que passa na porção intersticial de cada tubo uterina e, a partir dela, mede-se a irregularidade originada no fundo da cavidade uterina. A medida da indentação interna é de até 1 centímetro para o útero normal ou arqueado e maior que 1,5 centímetro para o útero septado. Como foram indicadas duas variáveis para a diferenciação entre os úteros normais ou arqueados e os úteros septados, pode ocorrer que uma variável sugira uma malformação e outra variável a outra. Também há um hiato entre 1 e 1,5 centímetro para a medida da indentação interna do fundo uterino, para o qual não é recomendado um diagnóstico. Assim, uma indentação interna do fundo uterino maior que 1 centímetro, mais menor que 1,5 centímetro, não é classificável nesse caso e que a angulação menor que 90 graus sugere um útero septado. No outro exemplo, uma indentação interna maior que 1,5 centímetro, que sugere útero septado, mais com angulação maior que 90 graus, que sugere útero normal ou arqueado. Essa malformação também não é classificável. A impossibilidade de classificação pelos critérios objetivos costuma ser descrito na literatura como zona cinza. Nesses casos, o examinador pode determinar o tipo de malformação, por exemplo, pela avaliação subjetiva. Mas é importante que as medidas sejam detalhadas e a opção pela classificação subjetiva esteja clara no laudo da ultrassonografia. Outra opção para os casos da zona cinza dos critérios americanos seria classificar a malformação mileriana pelo Consciência Europeu de Anomalias do Trato Genital, publicado em 2013. Os europeus utilizam nomenclaturas e classificações bem diferentes das americanas. Não incluíram na classificação útero arqueado e incluíram outros diagnósticos como útero dismórfico, infantil, bicorporal e aplásico. Esses conceitos não serão detalhados nessa aula, pois podem causar confusão, principalmente por não serem utilizados rotineiramente no nosso meio. As medidas objetivas recomendadas pelo Consciência Europeu são a razão entre as indentações interna e externa e a espessura da cavidade uterina. Por exemplo, em úteros com contorno externo regular, se a indentação interna corresponder a mais que 50% da parede uterina trata-se de um útero septado. Citarei pela sua importância apenas mais uma recomendação de critérios objetivos para a diferenciação entre os úteros normal, orqueado e septado. Essa recomendação é conhecida como Avaliação dos Experts, ou CUME, do inglês Congenital Utenin Malformation by Experts. Segundo os achados desse grupo, que inclui o centro brasileiro, os critérios europeus superestimam e os americanos subestimam o diagnóstico do útero septado. Entre as medidas com melhor valor preditivo para o útero septado, a indentação interna maior ou igual a 10 mm foi a que apresentou melhor concordância entre os observadores. Esse critério, quando utilizado na zona cinza dos critérios americanos, aumenta a frequência do diagnóstico do útero septado, já que o valor de corte americano é de 15 mm. Apesar das divergências sobre a nomenclatura e a classificação das malformações milerianas, as publicações recentes estão de acordo com a utilização do ultrassom 3D no diagnóstico das malformações milerianas. Veja nessas imagens de ultrassom 3D com reconstrução coronal no eixo central do útero, que é possível identificar com ótima resolução os contornos externos e a indentação interna do fundo da cavidade uterina, que como vimos, são fundamentais para a classificação das malformações. Segundo esse artigo, há um alto grau de concordância entre a ultrassonografia 3D e a ressonância magnética no diagnóstico de malformações uterinas, sendo a relação entre o fundo e a cavidade igualmente bem visualizadas pelas duas técnicas. Outros atores sugerem que a ressonância magnética teria um papel na discriminação entre o septado e o tubicorno pela avaliação da composição da indentação interna do fundo uterino. Segundo esses autores, o septo uterino teria sinal compatível com fibrose, enquanto a indentação do uterubicorno teria sinal semelhante ao miométrio. Entretanto, estudos mais recentes, incluindo o exame anato patológico dos septos uterinos precisados cirurgicamente, diagnosticaram componente miometrial abundante também nos septos uterinos, tornando essa avaliação pela ressonância magnética não diagnóstica. O Conselho Europeu, realizado na cidade grega de Tessalônica, detalhou melhor a utilização dos diferentes métodos diagnósticos na avaliação das malformações milerianas. Segundo essa publicação, a combinação do exame ginecológico com ultrasson 2D deve ser utilizada na avaliação de mulheres assintomáticas. O ultrassom 3D é o método de escolha para o diagnóstico das malformações milerianas. A ressonância magnética, a esteroscopia e a laparoscopia devem ser reservados como complementos do ultrassom 3D em casos complexos. Esse é o exemplo de uma ultrassonografia 2D transvaginal em uma paciente com sangramento uterino anormal, mostrando imagens axiais do útero com morfologia anormal. Veja que o exame passa pelo canal cervical, depois para a cavidade uterina, preenchida por endométrico higiênico, que é mais larga aqui próximo ao fundo. Agora imagens sagitais do útero da mesma paciente confirmam que aparentemente não há nenhuma anomalia na cavidade uterina nem no contorno externo uterino. A ultrassonografia 3D para avaliação da morfologia uterina é realizada pela aquisição de múltiplas imagens sagitais sequenciais do útero. Para a avaliação das malformações milerianas, elas são processadas para a reconstrução do útero no seu plano coronal médio, que é o plano ideal para a avaliação da morfologia uterina. O útero normal tem o contorno interno reto, como neste caso, ou levemente côncavo, como neste outro exemplo em que a ultrassonografia 3D foi utilizada para a avaliação do DIU. No plano coronal médio é possível avaliar e documentar com mais segurança o formato triangular da cavidade, a presença dos dois ósseos tubários e a ausência de septo. Já nessa paciente, as imagens sagitais identificam um septo dividindo a cavidade uterina. Note que por esse exame é difícil avaliar com segurança a morfologia da cavidade uterina e do contorno externo do útero. As imagens axiais ajudam a definir que a divisão se limita à cavidade uterina não se estende até o canal cervical, entretanto não é possível medir com segurança a extensão do septo. Também não é possível medir com segurança a indentação externa. Foi então realizada, neste caso, a ultrassonografia 3D. Elas foram processadas para a reconstrução do útero no seu plano coronal médio, que é o plano ideal para a avaliação da morfologia uterina. Essa foi a imagem obtida. A indentação externa menor que 10 milímetros, associada ao ângulo agudo e a medida maior que 15 milímetros da indentação interna, confirma o diagnóstico de útero septado. Aqui um outro exemplo de ultrasson 3D, mostrando um septo uterino completo, que se estende por toda a cavidade uterina e pelo canal cervical. Nesta outra figura, o controle pós-resecção esteroscópica do septo. A cavidade passou a apresentar morfologia normal. É importante frisar que ainda é controversa a indicação de quais mulheres com diagnóstico de útero septado se beneficiam dessa cirurgia. Este é um exemplo de ultraarqueado. Veja que é uma discreta preeminência do fundo uterino para a cavidade. O diagnóstico subjetivo pode ser confirmado pelo ângulo maior que 90 graus e pela dimensão menor que 10 milímetros da indentação interna. O diagnóstico ecográfico do útero de Delpho não costuma apresentar desafios, principalmente quando temos a informação de que há um septo vaginal no exame ginecológico, o que ajuda a diferenciar o útero de Delpho do útero bicorno completo. A separação evidente entre os cornos uterinos no útero de Delpho proporciona o sinal da cabeça do coelho, demonstrado nessa figura. Como comentado, a intervenção cirúrgica nas mulheres com o útero de Delpho, quando necessária, se limita na maioria das vezes ao septo vaginal. Veja nesse caso um exemplo frequente de gestação em uma das cavidades uterinas de útero de Delpho. Já as hipoplasias e as genesias combinadas do útero e da vagina podem representar um desafio mesmo para os ultrassonografistas e para os ginecologistas mais experientes. Nesses casos, a ultrassonografia no centro cirúrgico pode ser fundamental para a identificação e a correção, quando possível, das alterações. Nessa paciente, o colo dútero não era identificável pelo exame de toque e pelo exame especular, mas era bem visível pelo ultrassom, que auxiliou na aspiração do hematometra desta paciente. Veja o controle ultrassonográfico do hematometra completamente esvaziado. Para finalizar a aula, vou descrever mais detalhadamente o útero unicorno, que apesar de corresponder a apenas cerca de 1% das malformações milerianas, deve ser reconhecido pelas complicações associadas. No útero unicorno, um ducto mileriano se desenvolve normalmente. Entretanto, o outro ducto desenvolve desde quase completo até nada. Dessas variações, a que costuma ser mais sintomática é a que o segundo corno apresenta cavidade uterina, mas que não se comunica com o colo uterino, o que se apresenta clinicamente com cólicas intensas após a menarca pela dilatação da cavidade uterina. Entretanto, a complicação mais grave do útero unicorno é a rotura, que ocorre em mais de 50% das gestações entre o segundo e o terceiro trimestre. Nesse caso, operado no Hospital Universitário de Jundiaí, a rotura uterina ocorreu em uma gestação de 20 semanas. Veja a quantidade de coágulos removidos da cavidade abdominal. Aqui detalhes da rotura do fundo uterino do corno à direita e do corno rudimentar à esquerda da paciente. Os assados de imagem, diagnósticos do útero unicorno, são no ultrassom 2D, a identificação de útero pequeno e desviado da linha média, no ultrassom 3D, a espessura da cavidade é mais regular, não apresenta o clássico formato triangular. À vez disso, apresenta-se encurvada, com o formato de banana. Além disso, é identificado apenas um ósseo tubário. Na ressonância magnética, é descrito o sinal do fundo assimétrico, como bem ilustrado neste caso. O corno rudimentar mostrado nessa ressonância magnética costuma ser difícil de identificar, a não ser que dilatado por um hematometra. Quando não apresenta cavidade uterina, o corno rudimentar pode ser diagnosticado incorretamente como uma massa pélvica ou no colo do útero.